Música Irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Francisco Xavier Se inscrevam em nosso canal, curtam nossos vídeos Compartilhem com seus irmãos de jornada Para divulgarmos a boa nova Então irmãos, continuaremos hoje a leitura Reflexões da obra Vinha de Luz Checo Xavier pelo Espírito de Emmanuel E hoje nos caiu o item 19 Executar bem Inicia uma mensagem, um trecho do Evangelho de Lucas Capítulo 3, versículo 13 E ele lhes disse Não pensais mais do que vos está ordenado Dito por João Batista E vamos ler a mensagem de Emmanuel Para nós nesse capítulo A advertência de João Batista à massa inquieta É dos avisos mais preciosos do Evangelho A ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso A precipitação determina desordem e recapitulações consequentes A palavra do percursor não visa anular a iniciativa ou diminuir a responsabilidade Mas recomenda espírito de precisão e execução nos compromissos assumidos As realizações prematuras ocasionam grandes desperditos de energia e atritos inúteis Nos círculos evangélicos da atualidade O conselho de João Batista deve ser especialmente lembrado Quantos pedem novas mensagens espirituais sem haver atendido as sagradas recomendações E das velhas mensagens Quantos aprendizes aflitos por transmitir a verdade ao povo Sem haver cumprido ainda a menor parcela de responsabilidade para com o lar que formaram o mundo Exigem revelações, emoções e novidades Esquecidos que também existem deveres inalienáveis desafiando o Espírito Eterno O programa individual de trabalho da alma no aprimoramento de si mesmo Na condição de encarnado ou desencarnado é lei soberana Inútil enganar o homem a si mesmo com belas palavras Sem lhe aderir intimamente e recolher-se à proteção dos terceiros Na esfera da carne e nos círculos espirituais que são próximos De qualquer modo, haverá na experiência de cada um de nós a ordenação do Criador E o serviço da criatura Não basta multiplicar as promessas ou pedir variadas tarefas ao mesmo tempo Antes de tudo, é indispensável receber a ordenação do Senhor Cada dia e executá-la do melhor modo Lindíssima mensagem, né, meus irmãos? Uma reflexão bem profunda em cima disso Executar bem E João Batista disse Não pensais mais o que vos está ordenado João Batista era primo de Jesus E ele era o responsável ali pelos batismos E muitos irmãos daquela sociedade iam até ele para te batizar E não muito menos aqueles cobradores de impostos também Cobradores de impostos iam pelas suas crenças naturais Os hebreus, né, iam para lá para se batizar, né E aí, depois do batismo, um dos cobradores de impostos perguntou E aí, tá, e agora? O que nós fazemos? E aí ele respondeu Não pensais mais do que vos está ordenado Então é isso, irmão? Nós sabemos, cristão, que estamos dando uma missão Uma missão a cumprir aqui Cada um tem a sua tarefa Nesse conjunto, no coletivo A desempenhar E muitas das vezes A gente quer fazer além do que pode Ou além do que ainda tem o discernimento A necessária consciência para executar E quando ele diz essa mensagem aos cobradores de impostos É para que eles sejam fiéis Aquilo que está sendo ordenado, né Se for ordenado cobrar seus impostos Só cobrar seus impostos Nada além disso Que não utilizassem de qualquer má fé Ou de qualquer outro tipo de conduta Para ludibriar os seus irmãos, né Mas aqui, nessa mensagem de Emmanuel Ele traz ao nosso contexto atual Que nós temos que ser fiéis Aquilo que nos propomos a fazer E, acima de tudo Compreender que a lição Ela tem que ser devidamente aprendida Para a gente poder ir adiante Tudo existe um processo de maturação Né, nós temos que compreender Que para irmos para uma próxima etapa Nós precisamos vencer a anterior Tudo A natureza não dá salto E nós precisamos compreender Que tudo tem um processo para acontecer Né, e aí como Emmanuel coloca aqui A precipitação determina desordem E recapitulação em consequência Se nós não precipitarmos Agirmos por ansiedade E imprudência Naturalmente, outro irmão vai ter que fazer A mesma tarefa nossa Refazer a tarefa Porque não fizemos da melhor forma Por isso, executar bem Né, e toda atividade edificante Reclama entendimento Aqui, nada mais é do que Emmanuel Está nos convidando a nos esclarecer Nós só conseguimos edificar uma tarefa Se nós nos autoconhecermos principalmente Mas, acima de tudo, buscarmos esclarecimento O estudo, irmão O estudo é fundamental para esse processo Nós temos que ter essa consciência Se nós não vamos conseguir desempenhar as tarefas Da melhor forma Nós temos que entender Por que estamos fazendo as coisas Mesma coisa, vamos pegar o exemplo da casa Do trabalho na casa Né, no grupo Nós Temos que ser naturalmente curiosos Buscar entendimento Do por que estamos executando Determinadas tarefas na casa Temos que buscar esse Temos que ter essa curiosidade, irmão Temos que nos... Senão se tornam uma maquinal As nossas tarefas Né, nós simplesmente executamos E aí Corroborando com essa Essa nossa mensagem de hoje Utilizo uma outra frase Uma outra fala de Emmanuel No livro O Consolador A última questão Que traz assim Essa claridade divina Está no Evangelho de Jesus Com o qual o missionário Deve estar plenamente identificado Para a realização sagrada De sua tarefa O médium sem Evangelho Pode fornecer as mais elevadas informações Ao quadro da filosofia E ciências fragmentárias da Terra Pode ser um profissional nomeado Um agente de experiência do invisível Mas não poderá ser um apóstolo pelo coração Isso, irmão Se nós nos esclarecemos Nós nos edificaremos E nos autoiluminaremos na caminhada E não nos precipitaremos Né Então, irmão Buscamos isso Buscamos o discernimento Porque o apostolado mediúnico, portanto Não se constitui somente da movimentação das energias psíquicas Em suas expressões fenônicas e mecânicas Porque exige o trabalho e o sacrifício do coração Onde a luz da comprovação e da referência É a que nasce do entendimento E da aplicação com Jesus Cristo Era essa a nossa mensagem de hoje, irmão Fiquem com Deus Até a próxima Legenda Adriana Zanotto